Fala pessoal, esse é o Nerd Informa, um videocast sobre saúde, esporte e nutrição e esses são nossos cortes. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vem comigo. Teu ciclo altera muito isso? Tipo, tô de TPM, como é que isso influencia? Eu, às vezes, eu fico bem chata. É verdade? Vou mentir não. Vou mentir não. Que, às vezes, eu tô de boa, tô de boa, tô tranquila. Aí, daqui a pouco... Bipolar. Do nada, do nada. Tipo, se irrita, irrita, mas, pelo menos, quando você não tá de dieta, se você tá... Ah, vou pegar alguma coisa. Quando você tá de dieta, você não pode. E ainda você tá treinando, o pessoal gritando na tua orelha, não sei o quê, e você só queria viver, só queria ficar de boa. Mas não, você tem que estar lá, ixi, já... Mas, assim, às vezes não acontece nada, às vezes é pesado. E o negócio do ciclo é que, pra mim, o mais punk é na perca de peso. Sim, ixi, você tá naquela TPM braba e tem que, né, enxada e tal, tem que perder peso. Ó, imagina, você tá perdendo peso certinho. Sem nem beber água a mais do que você não pode. Nada, certinho. Aí, daqui a pouco, dum, dois quilos acima, você não fez nada, você tá com dois quilos acima. Daí irrita mesmo, né? Pô, aí você não vai ficar puta da vida? Você tá fazendo tudo certo, treinando, se dedicando, e seu peso sobe. Aí, também, a gente tem que saber, né, entender que é uma coisa normal e tal. Tudo bem, eu tô assim por esse motivo, mas é uma coisa que eu acho que deixa qualquer mulher chateada. Sim, eu acho. Mesmo quem não vai lutar. E, não, já teve dias, teve luta, que foi assim, ó, eu tava perdendo peso, eu não consegui, tipo assim, muito difícil, muito difícil. Aí, depois que eu bati o peso, aí eu bebi água, desceu. Foda, fora isso, né? Teve luta que não, tipo, foi nessa perca de peso, não tava descendo pra mim, depois que acabou a luta, assim que acabou a luta, desceu. Parece que o corpo espera, né? É. Engraçado isso. Mas deve ser mesmo, né? Não, é, tem uma coisa tão estressante em termos de dieta, de treino. Mas já teve luta que não aconteceu nada, fui lá no contender mesmo, lutei, tava, tava, de TPM, dizendo assim, e consegui fazer tudo, tava suave, e depois não alterou. É, eu dependi, você nota diferença no seu desempenho? Tem alguma... Tem alguma... Ah, negócio, às vezes eu fico com a perna muito pesada, e eu que gosto de chutar a parte de movimentar, isso conta, mas... Sensibilidade à dor, muda? Depende, 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 depende da época. Sei lá, peito e chato. Poucas vezes, poucas vezes, poucas vezes, poucas vezes, poucas vezes aconteceu isso. Eu acho que o que muda mais o meu faro peso, né, que sobe, ou pelo menos trava, tipo, ah, tô perdendo um quilo por dia, aí do nada tu não perde mais. Sim, é o que mais afeta. É, é o que mais afeta, mas de dor, só teve uma luta que todo mundo ficava gritando, tipo, de uma etapa pra me chutar, só que minha perna não subia. Eu ganhei a luta na mão, porque minha perna não subia, todo mundo, vai, não sei o que, não subia, não adianta, tava muito pesada, porque dói as pernas, você fica, tipo, é... Aí, mas tem luta que não acontece nada, tipo, é bem de fase, assim, mas de dor mesmo, você fica mais sensível, né? Fica. Tipo, às vezes você tá de boa, coisas que pra você seria normal, e você tá saindo na mão com vontade de chorar. Eu já chorei em treino, teve uma vez que eu tava perdendo peso, tava saindo na mão, já, tipo, nas últimas... Eu comecei a chorar, então, Lúcia, tá bem, eu... Tá, coitada. Continua, que você não consegue, é, e você continua, você vai fazer o quê? Aí, depois, você fala, gente, eu tava de TPM, isso, aquilo, tá bom, eu tô bem, eu tô bem, calma, tipo, desse jeito. Não sei se... Eu já vi isso com outras meninas também, você fica irritada, você fica irritada, não tem como falar que isso não, que isso não muda. Sorte é nossa quando não cai perto de luta, mas também, às vezes, cai, tem pessoa que fica mais agressiva, que ao contrário, que fica mais agitada, que foi melhor pra mim. É, eu tô de cólica, com cólica, e aí eu treinei muito melhor, que eu acho que você é movida pelo ódio. É, isso eu falo, às vezes, que tem campeonato, que também aconteceu alguma coisa, eu fui super de boa. Tem alguns anticoncepcionais que faz a mulher não menstruar, né? Tem, 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 tem. Mas também muda com... Mas também muda com a hipótese. Se jogar um monte de hormônio feminino numa atleta... É, isso é que você precisa ver também o que vai acontecer, né? Eu já fui ver isso e também, mexo muito com hormônio. Então, podia atrapalhar na minha perca de peso, podia atrapalhar no rendimento. Tem mulher que responde bem, tem mulher que ganha peso e tal. Ó, tem aquela gestrinona, né? Sim. Só que a gestrinona, eu não sei se entra no doping ou não. Mas ela é ótima, ela com o efeito colateral te deixa mais forte e mais seca. É? É. Então provavelmente deve cair no doping.